Aplausos Aplausos Você despertar no jogador A vontade de treinar Por muitas vezes eles chegam cansado ainda De treinar da manhã Enquanto chega de manhã Ainda acordou naquela hora Ainda está sonolento Aí você cria uma brincadeira Cria uma atividade lúcica Dessa forma Que eu fiz E é que faz o atleta Acordar, temperar E começa a rebrincar E até que a equipa É 꼭 WHAT astral Completamente É, no treinamento. Atenção ele aí, deixa ele cair não, segura aí. A Eduardo vai jogar um cara ali. O que é? Aí foi! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Calma, calma! 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 Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Um, dois, três! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Vocês tiram umas brincadeiras? É, tipo, fraternização, de congraçamento, E isso acontece de verdade E isso acontece de verdade O meu pai é um pedra, Calma, calma! Isso acontece daqui, Eu vou! Aí! Muita gente tem aí Eu vou aposentar, tudo pode ser Só vale trânsito, vamos cantar de botar o outro. O que é engraçado? Não, 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 não.